E agora o personagem do dia! Gabigol, atacante do Flamengo, marcou dois gols na vitória sobre o Atlético Mineiro por 3 a 1 no jogo de ida da final da Copa do Brasil. A partida da volta está marcada para o próximo domingo e vai ser disputada na Arena MRV. Porque 3 a 1, esse um golzinho marcado pelo Atlético Mineiro, deixa o time do Galo vivo na competição. Ou seja, o time do Flamengo poderá perder por um gol de diferença, que assim mesmo será o campeão. E aí, o que é que pode acontecer aí? Pode acontecer de tudo, eu concordo com você. Esse gol recolocou o Galo na disputa. Não tem nada definido, mas a vantagem é significativa para o Flamengo. Eu lembro daquela Copa do Brasil em que o Nelsinho Batista era treinador do esporte, estava 3 a 0 para o Corinthians. Na primeira final em São Paulo, o esporte fez um gol e foi o campeão na ilha em cima do Corinthians, o Nelsinho sendo o treinador. Eu acho que o Flamengo abriu uma vantagem importantíssima, mas... Esse gol pode fazer a diferença sim, que a Arena MRV vai pular, vai sair das estruturas no próximo domingo.